Chegou a hora da Revolução Verde. A lorota do consumo animal chegou ao fim. Quantos pedaços? Eu tô vendo que foi um só, mas parece que foram dois. Tá com medo de levantar o dedo? Pelo jeito... Tá parecendo que você vai ficar em mim enrolando, Nairobi. Comem um monte. Que bom não ter mais dor de cabeça. Mas vocês vão ter. De pé! Chegou a hora de abrirem os olhos, não é? Tirem as vendas. Isso. Bacon não é vida, não. É morte. Na indústria da exploração... Não tem respeito pelos porcos nem pelo gato. Querem que eu faça o mesmo aqui? Mas e as proteínas, Berlém? Nunca ouviram falar no feijão, não? Tá, mas e a B12? Você pode ir suplementar? Mas o que não dá é você... Ficar sacrificando a vida na terra por causa da picanha! Chega dessa historinha que os bichos nasceram pra isso. O coronavírus vem do consumo animal. Mas você não tá nem aí. Agora, tá todo mundo preso em casa? Fugindo do coronavírus que pode dizimar um terço da população mundial. Vocês gostam de brincar de Deus. Criação de animais. Uma indústria que arrebenta o planeta e pode ser explosiva. Agora, você ainda não entendeu o que é no seu bife e no seu franguinho que você tá armando a bomba. Fica com esse olhar de sonso fingindo que a probleminha parte. Agora chega de beber leite de vaca! Fica com esse olhar de sonho! 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 Tchau, tchau.